Olá, tudo bem? Eu sou Juvieira, esse é o canal do Hospedin e por aqui a gente descomplica a gestão hoteleira. Você costuma fazer o fechamento de caixa do seu recepcionista de um turno para o outro? Se a resposta for sim, você precisa continuar comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar como fazer esse processo de um jeito simples e prático utilizando o Hospedin, o nosso PMS. Mas antes de seguir em frente, se inscreve nesse canal porque toda semana tem conteúdo novo por aqui e ajuda o nosso trabalho se você curte esse conteúdo. Primeiro, é preciso entender que esse processo é muito importante para a segurança do hoteleiro e da sua equipe. Toda vez que existe uma troca de turno, um fechamento de caixa dentro da recepção, é preciso conferir esses saldos. Conferir as entradas, as saídas, conferir o dinheiro físico e passar essas informações para os responsáveis. Além de tudo, isso garante que cada colaborador seja responsável pelo seu caixa e tome cuidado com todas as transações que acontecem por ali. Agora, nós vamos ver como fazer esse fechamento de caixa sem dor de cabeça utilizando o Hospedin. Vou compartilhar a minha tela do computador a partir de agora. Bom, aqui temos a tela Home da Hospedin, onde a gente tem uma visualização da situação do dia no seu meio de hospedagem. E por aqui, é possível também acessar as reservas e cadastrar os pagamentos. Como a gente está falando de fechamento de caixa, é nisso que a gente vai, no caso, centralizar aqui nossa atenção. Não, nas transações que as pessoas fazem durante o seu turno, recebimentos e pagamentos estarão todos centralizados no caixa dela. Mas vamos utilizar aqui uma opção de cadastrar um pagamento. Acessando a reserva, nós temos aqui a opção de adicionar pagamento e nós vamos adicionar aqui um pagamento como se ela estivesse recebendo ali no caixa, 100 reais. Em um cartão de crédito, por exemplo. Aí eu adiciono o pagamento nessa reserva. Então, durante o meu turno, eu recebi os 100 reais de pagamento. E assim, vão acontecer em várias situações, em várias reservas, onde vai haver essa movimentação. Quando chegar no final do turno, eu vou fazer o fechamento do meu caixa. Então, eu vou acessar o menu meu caixa. Cada colaborador tem acesso ao seu próprio caixa. Então, acessando ali o menu meu caixa, eu tenho essa visualização. Então, todas as transações, tanto entradas quanto saídas, estarão listadas aqui. E a gente consegue ver quanto que tem em dinheiro no caixa, quanto que foi recebido em cartão de crédito, débito, todas as formas de pagamento que o hotel oferece. Um resumo aqui do caixa, que está logo aqui embaixo. E eu também consigo fazer um filtro, que são as despesas de hoje, das últimas 6 horas, das últimas 8 horas, conforme os turnos também que a pessoa venha a ter. Dessa forma, eu consigo fazer uma conferência de caixa e mandar ali todos os meus recibos, todo o dinheiro, todo o registro feito para as pessoas responsáveis. Também muito simples e prático utilizando o hospedim. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer todas as funcionalidades do hospedim, aproveite para fazer seu teste gratuito durante 10 dias. O link está aqui na descrição e vai ser muito bacana conversar com você durante o nosso período de teste. Até a próxima! Tchau! Enquanto você curte os conteúdos desse canal, o que acha de conhecer o nosso PMS Hospedim? Teste grátis por 10 dias e comprove a facilidade na organização das suas reservas. Tem um link aqui embaixo ou na descrição desse vídeo, onde você pode pedir o seu teste grátis. Espero você! Tchau! Tchau!